Edgar Mototaxista se encontra aqui no Rio do Peixe, olha a situação que se encontra o Rio do Peixe, está seco, cheio de lixo e nós estamos se aproximando do inverno, estamos se aproximando do inverno e as autoridades competentes, como a Prefeitura de Souza, não fez nenhuma limpeza ainda. Como não faz aqui no Rio do Peixe, eu vou voltar para fazer o vídeo para mostrar o Rio do Peixe cheio, olha só, está seco aqui, cheio de lixo, mas eu vou voltar para fazer a reportagem, para mostrar para vocês ele cheio, daqui para março. Obrigado. Obrigado.